Três alimentos necessários para o seu coleirinho cantar mais, meu irmão. Se você está com o seu bichinho mais ou menos aí, canta e não encanta, fica comigo nesse vídeo, que o vídeo de hoje está sensacional, só dica top. Mas já deixa aquele likezão aí da humildade, da nossa amizade. Se inscrevendo no canal também, se você ainda não é um inscrito. Galera, eu vou deixar aqui embaixo o link do nosso grupo de WhatsApp, se você quiser fazer parte aí. Muita galera top, galera do Brasil todo, você vai gostar. O primeiro alimento para foguear o seu coleirinho no máximo, para fazer ele cantar muito mais, é fácil de se achar e dá muitos benefícios para o seu pássaro. Eu mesmo consegui encontrar ele no supermercado, não é fazendo propaganda não, mas no supermercado eu consegui encontrar esse alimento. E, meu irmão, quem está usando ele na criação está tendo excelentes resultados. Eu fui o pioneiro aí, trazendo ele aqui no YouTube. Muitos criadores começaram a aderir a ele, os bichinhos estão arrebentando, que é o Tribulus Terrestris. Meu amigo, enquanto você pode gastar em 70, 80, às vezes até 100 reais, para você comprar um suplemento aí, para poder aprontar o seu pássaro, para deixar ele fogoso. Isso aqui, se você for no supermercado, por exemplo, eu já consegui comprar 5 reais dele. Eu pedi ao amigo, tem como você colocar 5 reais de Tribulus Terrestris? Ele colocou 5 reais para mim, dura muito. O que o Tribulus Terrestris vai dar para o seu pássaro? Vai dar mais energia para ele cantar. Energia, o pássaro converte em canto. Se o seu pássaro também estiver com problemas de infertilidade, se ele é o seu galadozinho aí, você já galou a primeira, galou a segunda, galou a terceira, e o bichinho não está enchendo o ovo, ou simplesmente está sem vontade de ir na fêmea. Já viu? A gente sabe quando o pássaro está galando certo, né? Já viu quando o pássaro vai meio abobado, dá aquela gala, e você fala assim, hum, não foi? Não deu bom essa gala, cara. Então, o Tribulus vai aumentar a taxa de espermatozoide dele, trazendo mais testosterona para ele. Melhora também o sistema imunológico dele, diferente de todos esses suplementos aí, que são muito conhecidos aí no mercado. Fertivite, não falando mal, tá? Fertivite, Promate, tudo isso daí, o Tribulus é natural e vai trazer imunidade, vai aumentar, melhorar a imunidade do seu pássaro. Como que você vai usar o Tribulus aí na sua criação? Você pode pegar uma colherzinha dessa aqui, ó. Uma colherzinha dessa aqui, eu acho que até menorzinha, essa aqui é muito grande. Tem aquelas pequenininhas mesmo de sobremesa. Duas colherzinhas dessa em um quilo de ração. Duas colherzinhas dessa em um quilo de ração. Ração que eu digo aqui, amigo, não é só estrusada não, tá? Você pode colocar na mistura de colheiro também, misturinha de colheiro. Olha o piche, senha, o que você quiser. Se quiser colocar na estrusada, se quiser colocar na farinhada também, molezinho. Meu irmão, só durante três semanas. Você não pode usar a temporada toda. Seu pássaro fez a mudinha dele, tá bonitão, tá começando a dar os cantinhos dele, mas você vê que tá em altos e baixos, canta, não canta, canta e não canta. Pode dar Tribulus pra ele. Como eu disse, não tem contraindicação. É 100% natural. Mas, claro, se você ultrapassar os limites aqui, o que eu passei pra você, a conta chega. Mesmo sendo natural, tudo que é demais atrapalha. O segundo alimento é o queridinho dos criadores. Fogueia muito os nossos pássaros. Já tá comprovado. Não precisa nem ficar falando muito sobre ele aqui, que é o giló. Muito fácil de se achar. E tem muitas vitaminas. Nós sabemos que o giló é rico em vitamina E. Vitamina E é a vitamina da reprodução, a vitamina da madeirada. Não só ele é rico em vitamina E, benéfico, né, por ser natural pros nossos pássaros, mas também ele desencadeia vários instintos na sua ave. Por exemplo, quando você coloca um gilózinho pro seu pássaro, se ele tá muito fogoso, ele vai ficar galando aquele giló. Vai deixar o giló todo zoado ali, vai ficar galando. Porque ativa esses estímulos, ativa esses instintos da sua ave. Se o seu pássaro, ele tá com muita horda, aquele bicho que quer embolar na mão, que tá em natal a brigar com o outro. Quando você coloca o giló, ele vai vir, quer, 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 quer. Ele vai ter aquele giló como possessão. Eu fiz uma experiência muito doida aqui com o Caio Abra. Muitos amigos dizem que giló você só pode dar de 15 em 15 dias com o pássaro. Eu dei durante 3 semanas pro Caio Abra, que o Caio Abra tinha feito uma mudinha fora de época, porque tinha vindo aquela onda de calor aí, né. Cara, o Caio Abra ficou no aço. No final, ele já não tava nem mais comendo o giló, não tava nem mais beliscando o giló. Mas quando eu colocava o giló na gaiola dele, ele se transformava. E já que a gente tá falando de estímulos, não poderia faltar aqui o bom e famoso Matinho. Galera, isso aqui na gaiola é mágico. Podem falar o que for pra você. Mas se você colocar o piste água em Matinho o ano todo, o mês, quando você puder, mano. Tenta botar o mês todo pra tu ver. Teu bicho vai ficar fogoso. Tua fêmea vai ficar fogosa. E em especial, qualquer Matinho em Fogueio em teu coleiro. Pendão, Marmelo, Braquiara, qualquer Matinho. Mas o Marmelo, ele é mágico por quê? O Marmelo, já disse algumas vezes aqui, que na natureza, quando tem muito disso aqui, o pássaro, ele entende que tá na época de reprodução e ele vai ficar mais fogoso. Ele vai entender, ué, tá tendo alimento pra poder alimentar os filhotes. Logo, vai vir uma cocotinha pra eu pegar aquele bolsa família, né? Então, ele vai ficar fogoso. O que eu já falei pra vocês é que o pássaro... Galera, o pássaro, ele não canta pra agradar gente. O pássaro, ele não canta. Só por cantar, o pássaro, ele canta pra dar uma madeirada, pra poder atrair uma fêmea. E ele vendo isso aqui, ele vai ficando mais fogoso. As fêmeas também ficam muito fogosas com o Marmelo. E você, o que você achou desses alimentos que eu falei aqui nesse vídeo? Você fornece pros seus pássaros aí, pra poder foguear eles? Ou você fornece outros alimentos? Qual o manejo que você faz com seus pássaros? Veja aqui nos comentários pra eu poder saber. Vocês sabem que eu gosto muito de me comunicar com vocês. Respondo todos os comentários. Respondo também lá no WhatsApp. A galera que me manda mensagem. Cara, eu gosto muito de conversar com vocês. E, assim, eu agradeço muito você que chegou até o final desse vídeo. Agradeço pela sua audiência. Agradeço pela sua companhia. Todos os vídeos. Você sempre tá aqui ajudando. Sempre tá compartilhando os vídeos aí. Deus abençoe vocês por demais. Tamo junto. Sorte na vida e sucesso na criação. Deus abençoe você muito. Tamo mais do que junto. Nunca foi tão fácil aprontar os seus pássaros. Adquira agora, Caioaba Canto e Reprodução. Suplemento 100% natural. Chao. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho